Eu queria falar uma coisa Eu sou um dos Lurk, melhor que eu já vi na minha vida Porém, se tu botar o Nafri no nosso time Com aquele jogo da Mirage Que não entrava de jeito nenhum Não tem como Lurkear Então vocês tem que fazer o papel de vocês também Tem que fazer um fragzinho, abrir um round Se só correr, não adianta Lurkear Porque o Lurker vira sabe o que? Engenheiros do Xande O Lurker é o que faz Pega aqui o grátis, a gente perdeu o time Mas aí tem que pegar aqui o traço, o jogo tem que andar O que pode ser? Pô, é baita, a gente tá morrendo no ar Você pega o cara da B, mandando Não pode perder o time, né? Mas outra coisa Hoje em dia não tem mais essa Eu vou falar o que eu posso fazer Pra trazer o level 20 e posso dar o meu melhor Vou falar o que eu tenho pra oferecer Eu tenho pra oferecer Lurke de qualidade TR E de CT O meu diferencial de CT É a explosividade AW E a W? E a W? E a W tá comprando Então assim, é uma coisa que eu não quis trazer Onde porque vai falar o BT Freezor não tem como voltar mais Depois que Freezer? Não tem como desfrizar? Ué, claro que tem Porque o meu Freezer tá ativado Você tem um freezer Não tem, Engel Mas você comprou de 3? Acho que não tem, Engel Pode quando você confirma Nossa, eu comprei o de 3 Porque eu fiquei falando Vou comprar de 1 em 1 Nossa Comprar de 1 em 1 Aí eu pensei Vou comprar o de 3 Porque aí eu tenho 3 partidas pra escolher Eu não sabia que era 3 na sequência Entendeu? É, faltou deixar clara Alô, Céu Sport É Na GC aí Não é? Não fala Eu pensei assim Vou ter 3 partidas pra ter essa opção Perdão aí, garotinho E a GC ainda Eu fui ver esses dias O Double Point de 20 Tava mais Não tava valendo a pena Tava valendo a pena Comprar o de 11 É brincadeira Tava mais caro que a partida Essa promoção aí foi em A Eu tava ligeiro O Gal, você deu uma olhadinha no ranking aí? Mundial do Top 21? Não vi Você tá em primeiro? Primeirão, velho Cara, eu tenho a parada que é a seguinte, velho A gente definiu as role O BT Eu amo o BT Mas o BT tem uma tara Sabe qual é a tara dele? Entrigar? Não Não A tara do BT é a seguinte Se tem alguém passando tática Ele quer passar E quando não tem Ele também não quer passar Mas na Inferno eu não passei Na Inferno eu não passei Aquela Inferno Que o NAC não tava Que o NAC não tava Nossa, comprovou Entendeu? O NAC não tava Eu falei, BT, agora tu é capitão Ele não Eu não Eu não vou passar tática Porque eu queria focar no meu jogo Tanto é que eu fui MVP da Inferno Tem como você focar no seu jogo? Eu vou focar no meu jogo Mas eu já tô avisando o que eu vou fazer Eu vou lurkear de TR E eu vou puxar da AP de CT CT eu já vou falar minha posição E aí se der ruim pode me cobrar É pelo 20 de linha Hoje tem sombode Acredito que sim Acredito que sim Tem gente frisando curta Tá parecendo que tá tudo certo Não tá certo não Tem gente frisando curta Já tá onde você quer E você tem gente no seu lobby Que pode te derrubar Não é isso, NAC? Eu acho que é isso Exatamente Não é isso? Pra você jogar com seus brother Que é dezoitinho Aí Aí Dezoitinho Exatamente É Cara, a gente tá utilizando um recurso Que foi criado pra isso Não é, NAC? Isso é pecado, porra Eu tô onde eu quero, velho Eu tô onde eu quero Por mim frisou, parou Não sobe, não desce Tá aí, level 20 Cadê? Quem falta? Tá aí o B, tem o NAC Falta aí o Limi e o Daniel Ah, mandou de novo Olha Que lindo Daniel 21 Mano Eu abri a live do Limi O bicho tava no A, em bot, NAC Tá aí, né? Tá aí o novo normal Olha lá Já tem o Amazing ali Quem que vai escolher isso aí? Nossa Essa lobby do Amazing tá muito forte, velho Mano Eu acho que é hora de Cada um trazer o que tem de melhor O Gal é o melhor Olhador de lobby Deixa o Gal Eu fecho, eu fecho, eu fecho, velho Cara Eu mando mal nessa daí A contribuição dele é essa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu conheço, eu não vou falar nada Aqui Aqui tem muita ciladinha rolando Tem muita ciladinha rolando aqui Que eu já tô vendo Desses daí não tem nenhum pra pegar Tem nenhum pra pegar Nenhum, nenhum Desses daí não tem nenhum Esse daqui Muita ciladinha rolando É que tem que ser 20, né? Você nem olhou Cara O time pode pegar o do Soltsy Tem 2, 20, 3, 19 Soltsy Ali, ó Verificado Peguei Esse do Soltsy tá firmeza Cara, ó É Ranked Pro, não é? Só tem 20, 19 É Vale, não é? Ó, só tem level 20, 19 Não, lá Lá não, ó É 20, 19 Nossa, cadê dos caras tá altos? É 20, 19, Liminha É Ranked Pro, velho Quer dizer, não pra nós, né? É Ah 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 Mas tem 2, 21 Eu acho que se você somar as numerações Dá igual É 19, 19, Liminha É Agora, não deixa essa miragem, não Porque aí os 19, 20 lá Vai virar 23, 25 Mas o nosso 18 também não vira? Não, não, não Deixa eu falar uma coisa aí Não, não, não Quando vocês acharem Olha a lógica como ela é invertida Enquanto vocês acharem Que o problema do lobby É o level 18 E não os 21 que não carregam Vocês nunca vão entender Aí pontuou Nunca vão entender a verdade, entendeu? Ô, Nack, mete uma D2 aí É aquilo É aquilo Ele quer que você seja o Zayu Porque ele vai ser o Apex, Nack Então tá aí, ó Vai ser isso, né? Cara, ó Só tá travando quando abre o jogo, velho É, vambora Caramba, que estranho O que que pode ser, rapaziada, velho? Quando eu abro o CS Quando eu abro o Fortnite Os outros jogos não, tá ligado? Mas quando eu abro alguns jogos O OBS, ele dá pau, velho Aqui também No Rafael também Mano, é configuração, velho É configuração É alguma configuração, tá ligado? Não é placa de vídeo Não é nada, velho Pode ser por causa da resolução? Cara, pode ser Então, o Fortnite Ele é 1080 O CS Eu tô jogando em outra resolução Mas aí Do Lucas Yoshida Não, não é do jogo, tá ligado? Eu acho que a configuração Tem que ser do OBS Porque se fosse do jogo Seria um pau com o jogo só, né? Eu até, pô Eu até pedão Aí, Epic Fortnite Que eu achei que era o jogo Que era uma merda, né? Qual banheiro, Tom? Mas É Não era, velho O problema Era O problema Tá dando umas travadinhas Mas é O CS Vocês dão umas travadinhas de leve? Aquelas travadinhas? Tipo Dá nada Uma travadinha de leve De vez em quando Mas O CS? É É Liso até o final Mesmo com o FPS É alto Umas travadinhas Começou o fim Umas travadinhas Não dá umas travadinhas? Não, Gal Não tá travando aqui não, mano É, eu tô fazendo errado aí Caramba Uma travadinha de leve, né? Tipo Como se fosse um Eu tenho que Eu tenho que Entrar Numa partida Sem o Sem uma stream ligada, né? Pra testar, velho Porque eu acho que o BS pode estar O que me lagava muito, Gal Era o segundo monitor Hum Aí você tirou? Eu jogava sem o segundo monitor Não Teve alguém que arrumou pra mim, tá, Gal? Ué, arrumou como? Ele fez um Ué Esses caras que manja de Otimização, né? Da vida Otimizar o PC, tá ligado? Hã Ele otimizou pra mim Ficou liso, velho Com todos os monitor aqui 100% E tava muito ruim Tava muito ruim Será que ele fez? Será que ele fez? Não Onde que eu passar, velho? Se eu não me engano, foi o DGO, velho DGO Deus Ele manja, velho Das otimização Ah, ele entra remoto e pimba? Ele entra remoto e pimba, é Eu tenho o WhatsApp dele, Gal Lá e vô, lá e vô Lá e vô, lá e vô Não, tá aí, ó Lá e vô, lá e vô Cara, a gente pode deixar eles ganhar o FAC e jogar essa pressão pro lado deles, né? De decidir Também, é É, D2 nem tem Tá falando do CS, Limas Opa, opa Não vai no solar, não Dei uma O meu levei, o meu levei O meu levei Não, não, mas é melhor deixar pra eles decidir mesmo Entregaram, né? Peraí, peraí Não, é melhor deixar pra eles decidir, né? Pra suede, pra suede, não é pra suede, não Vambora Peraí Luminou fundo, pistolzinho? Dá Respawn aí Vambora Quer dar P200 pro BT, Dani? Ou não? Você quer aquela eagle minha? Ué, perdeu o respaldo total, por favor Já era, já era Só no trava, só no trava e não atrapalha, ó Perdeu o respaldo total Passou o bunker Aqui, acabou Que isso, gente? Calma, calma, Daniel Tem três aqui Tá Varanda não avançou Você entra Ó, tem um meio Um colado na direita e duas esquinas do fundo, Gal Com a HS Aí, um avançou escuro Levei o meu Olha Cara, não aqueci Não fiz a embote Pô, não aqueci Não fiz a embote O pai tá acabado Que eu fiz a academia hoje Não, mas vira Agachamento Ah, vira também Vim lá, pô Mas perder spawn é sacanagem, pô Pô, mas porque o drop veio num segundo Eu tinha pedido antes Aí a gente se abandonou Faz aqui, ó Deixa eu jogar o trabalho Eu vou esmocar a gorda aí pra gente avançar, velho Eu vou esmocar a gorda aí pra gente avançar, velho Pô, merda, velho Eu não frisei ainda Hum, aí agora Calma, calma, cara Puxou, pina Caralho Aí, azedou, pô Olha lá, mano Olha isso aí, ó Cara, não vieram pra brincadeira Caralho Ó, menos 600 Pô, molotov que esse cara atacou Com todo o respeito do mundo, né Sem respawn Com todo o respeito do mundo Tá, é aquilo, ó Eu faço o entry Eu posso fazer o entry Speedigal, entra aqui Faz o entry Duel ali Eu faço o entry Ó, espalha no mapa Espalha no mapa Deixa eu pegar esse cara da B, então, velho Beleza, humilde Vamos confiar no entry É, mas assim Ó, a questão do entry Calma aí É pegar a info O, a kill é lucro Tá ligado? Tipo Ah, pensei que você era aquele dueto Que você tirava o tido e matava Não, não sou o Iekindar, não, velho É aquele, tipo assim Ó, a gente vai vir junto Se eu não matar Se eu não matar Quem tá Ó Peraí, peraí, peraí Vou pegar essa arma do inimigo lá Peraí Ô, Naque Você me treida Você me treida Com uma cento aqui, ó Tá, a gente já vai pro confronto aqui Ó, ele tá no carro, Naque Eu vou fazer, ó Vou fazer, peraí Eu acho que eu vi ali, hein Acho que eu vi ali Peraí, aonde? Aqui? Não, é? Tem carro mesmo? Tá aí, Gal Tá aí Mano, eu vi Dois Ixi, Maria Dois, porta? O cara rusharam a costa Não, você viu Eu taquei a HE O cara saiu e te matou Como é que você viu? Você tava arma na mão, Naque Eu matei, eu matei, pô Então Vamos passar pra esse fundo aqui, Beto Mas eu fiquei com nove, Naque Dois, meio, velho Caralho, caralho Beleza, beleza, Beto Ó, eu tô com nove de vida 3x3 30 segundos Vem, vem, Gal Vem, vamos dominar isso aqui Dois, 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 dois Rampa Boa, Dani Beleza, Dani Vou flechar pra você passar, Dani Trabalha, trabalha Trabalha pro Daniel Trabalha pro Daniel Só garante Tá base CT, base CT Base CT Tira a cara Beleza, Dani Beleza Eu vou pegar ele na segunda 2x1 Relaxa, relaxa, relaxa Como se matou? Tô falando, porra Aí tem que ler, porra Aí tem que ler o cara Aí, relaxa, porra Nice, vamos aí, porra Armado deles agora Feio não parcelar Feio tenta pagar a vista e não pagar Dropa, dropa Domina esse fundo aí Não é? Feio tenta pagar a vista e não pagar Vem, 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 então Tem triplo aqui, ó Escuro Eu não vou, não Vou botar o Daniel no fundo Olhinha, me ajuda Se ajuda, se ajuda Se ajuda Se ajuda Começou Começou dois IGL Aí, aí, aí Aí, aí Tá aí, escuro baixo Aí, ó Doze Lininha de scout, velho Não, lininha de scout pedindo totem triplo escuro Na, que aí, velho Aí Vamos matar, vamos matar esse cara aqui Tá escuro, ele tá escuro Pega, BT Tá aí Meu Deus Que que é isso? Vai, BT Pega a minha cara ali, mas aí Beleza, 4x4 Trabalha muito Ó, o da B ele deu um avançadinho e voltou Vem, 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 vem Pega um de caller aí Tô voltando, tô indo B pela base Tá na porta do meio de Igor 4x1 meio aí, ó B aí, ó Peguei mais um Vou flechar B Flechei B Espera um pouco, Gal Tô chegando ainda Tá Tá com um pouco life Agora o nosso C4 tá Vamos Ó, que que a gente vai fazer? Vou arrumar a porta aqui Vocês só me tradam Só me tradam Só me tradam Arma na mão Arma na mão, Dani Molou, a caixa gorda Boa, molou Bomb, bomb, bomb Em cima, em cima da caixa Em cima da caixa Ai É seu, velho Se quer ouvinte, esse áudio é seu Se é smoke kit é perigosa XP, XP Cuidado esse curola Talvez o melhor clutch que você tentou Puxa, só um semi Puxa, só um semi Eu tô de HW e o Hero Vou resolver essa parada aí pra nós Smoke Xbox alguém aí, ó Só pra pelo menos deixar a dúvida no CT Vou fazer Vou dar um pé aqui Eu vou dar um pé aqui Eu vou dar um pé aqui Alguém dá o pé pro BT? Agacha, meu filho Esse pé não? Ah Vai Daniel, ó Quantas você quer aqui? Quantas você quer? Uma ou duas? Só uma, só uma Deixa o BT abrir esse meio aí, ó Fundo avançado Eles sustam, hein Eles não tem respeito Acabou de esmocar mesmo Oh, BT, eu vou mirar a varanda pra você Vai abrindo esse meio aí, ó Tá ligado? Mira, ó A varanda esmocou Cuidado o fundo, Lino Tá ali, pulando Tá, cê vai pegar ele Tá de MP, foda-se aqui na B, hein Tá, chegou um aí Tá 2-1-2, tá dobrado Um no meio Abrindo meio Ai, tá de AW Tá de AW Novinho Altar, Altar, Altar Mas pra direita, não na caixa Pra direita ali É 2-1-2 deles, véi Se a gente for varanda Ai, varanda avançado Vai me comer Dois varanda, véi Ah, então agiliza fundo aí, meu amarelo É Chance de não ter ninguém aí Não, é 2-1-2, é É 2-1-2 Peguei Matou fundo O AW que me matou Ele matou o NAC meio Viu, Dani? Vai Onde que a gente vai, Dani? Quer fazer algum barulho aí? Eu tô na boca da B, eu não consigo Vai pro pau aí, Liminha E aí, se der certo O Dani planta lá E foi Tomou na cara Valeu, valeu Valeu, tá gostando Desse pixelzinho Atlantis Pô, a contagem tava um pouco errada Alguém falou 2 varandas e 1 fundo Pô, impulsivo Matou no fundo, Liminha Matou no fundo, Liminha Matou no fundo, Liminha Caralho Ué Vambora, vambora, vai É parar a mira e dá barra Vamos dominar essa varanda aí Com o smoke Fláxia da esquina no meio Alguém Fláxia da esquina pro meio Eu vou pedir Eu vou smoker a gorda aqui Eu flash o BT Vamos dominar essa varanda aí Hum Quer bang fundo, Liminha Dani, fica fundo aí Vou só apagar aqui Vou tradear o BT Vou tradear o BT Pode rushar meio Calma, BT Não dá, não dá, não dá Tá molado Tá molado Quer flash em meio? Vai Vai, banguei Peguei, tradei o BT Tá, calmo Vai avançar Vambora, tem smoke? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Quer smoke base? Peguei, eu tenho smoke Vem pra varanda Vem pra varanda Vem pra varanda Reláxia, vamos varanda Molotovou 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 Molotovou, deve tá CT esse cara Ai ai Ué Onde? Que cara Só uma W, gente Flash pra arriba Tem dois, tem dois Tem o que... Quer comer, quer ir pro CT, B? Explita B, cara Explita B Tem dois, tem outro smoke CT Sim Já tô smokando Acho que vai ter escuro, hein Arma da mão, embora Arma da mão Ó, ele vim, trocou a C4 Ah, eu vim com ele Tive que vir com ele Bora Vai ter escuro Isso, Lima Beleza É o AWP É o AWP É o AWP, é o AWP É o AWP, é o AWP Sim, sim, tá Vai CT, vai CT Vai CT Isso Ah, ele tava... Ué Ué, mas como? Em cima da caixa, eu acho É ele, é ele Ele trocou a AWP, tá? Ele tá de hit NT, NT, valeu, Lima Valeu NT total, mano Caralho, velho Não tinha smoke ali quando o cara não acertou? Ele tava em cima da caixa? Acho que ele tá bem em cima Ele sobe na caixa da direita Tem como subir sozinho e dá pra ver Perdão, Limeia Deixei você no clutch Eu não vi criar você Como que não vi criar você? Tanta gente velha pra jogar clutch Se matando Deixa eu entre Então, tá bom Tá bom, Limeia O cara vindo do CS aí Se matando E deixando o cara de 19 Aqui no clutch Então, esse entre no meio Domine esse fundo rápido da IBT Vambora, vambora Flecha pra ele, da Limas Flecha pro BT Vou flechar, vou flechar Vamos aproveitar esse respawn Vamos impor nosso jogo aqui, velho O jogo vai encarçar daqui a pouco Banguei uma Banga, banga Mais uma Banguei Mano, vai ter calma O Nacky vai entrar no jogo Eu vou entrar Mas dá pro medinho, velho Tô cravado Não come, não come Ó, do meio Ele tá girando pro meio Pra apurar a cara meio Carro pra direita Carro pra direita Carro pra direita Caramba, rapaziada Já deve ter corrido esse carro, hein Fica só um aí, velho Vamos imporitar Caio bunker aí, Dani Consegue? Smoke a Xbox aí, Gal, por favor Vamos junto Vamos junto Vamos entrar a varanda E fica um bunker aí Vambora Boa, vambora, BT Passa CT aqui Tá Ó, tamo entrando varanda Eu vou fazer uma flash B aqui, hein Aí, BT BT Ué, beleza Nossa, eu nem vi que você morreu Relaxe Tem mais um AWP aqui me mirando, viu, Dani? O que é que eu tenho que pegar o do meio? Tá na Nilba Tá na Nilba Tá na Nilba Peguei o do meio ACT, outro Dá pra você pegar a C4, eu acho, viu, Gal É um AWP aí E um base CT Eu acho que dá pra você pegar a C4 sem aparecer Tá lá Era base CT também, viu, Gal Foi o que me matou Sim, sim, já pode estar na porta Ah, não Ele entrou pelo buraco, cara Valeu Você viu? Não acredito, né Valeu, valeu Valeu demais, velho Nossa, olha esses AWP Me dá uma flash, cara 3 no X1 já Tenho nada Tenho nada Primeiro mapa Peço perdão, velho Peço perdão aí Meio pra B, né Nossa, esse clã Tem smoke O Gowiz não vai ACT O Lininha vai na Tora É rush B? Não, não, vem, Gal Tá Passado meio Passado meio Você precisa smocar Você precisa smocar pra nós, Gal Eu trade o Limas Parou Cancelou, cancelou Cancelou, cancelou Mas dá pra entrar com um bandzinho Ó, beleza Pega a smoke aí Deixei a smoke pra vocês Beleza O NAC chegou Vambora, porra É um B É, não, não Matei um no meio Vai pé fundo na rampa No bunker Tá, tá, tá É nossa Ah, é nossa Paguei rampa Atrás de você, NAC Tá, pera Botou Entrou meio, meio, meio Com a C4 C4 Tá do lado da caixa gorda Ele foi escuro Nossa Tá CT, né E um escuro Ah, rapaziada Ai, demais, velho Cara, velho É difícil, velho Essa C4 Ela nasceu comigo Ou jogaram em mim Ela é Ela é Ela nasceu comigo Porra, velho Se ela nasceu comigo Eu quase Eu quase Eu quase E a W Tu tá com 100 Então, eu matei o A C4 Tá aí na sua esquerda Na sua esquerda Aí embaixo Tá bom, tá bom NNT, 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 NNT Pecado, velho Não tocou a musiquinha dos 10 segundos aqui Cara, podia Tocou aí pra vocês Tocou Eu falei 10 segundos Não, viu não Hum Não, cara Podia tá 5 a 1 pra ele Calma aí, calma aí Só um x1 Alguém me dá um pé direito aí No meio A gente vai quebrar os caras Quer bangar pra mim? Fundo Dá um paygun Eu vou bangar Eu vou esmocar o bangar Domina a caixa azul Não tentou Escuro baixo avançou Escuro baixo avançou Beleza, vou tentar pegar Pega a volta dele Eles bateram muito também Peguei o descuro baixo Boa Tem dois fundos ainda Tá bom, vai passar um do meio pra B Vamos lá Tamo fazendo a nossa Tamo fazendo a nossa Tamo fazendo a nossa Vara da minha Vara da minha Vou iluminar já Não passou O do meio tá pra baixo Alpi tá no fundo Alpi tá no fundo Cravou o carro, Alpi Fundo, avançado Tá Tô com medo Já vou com o confronto aqui na varana Ai Hum Carabinho Bem na hora, velho Ah, tem mais um avançado escuro Mais um Sabia que ia ter esse cara, velho Tá pro escuro, BT Tá O cara tava me mirando ali, velho O cara tava me mirando ali, velho Aqui acabou Aqui acabou Não, o cara tava me mirando ali, cara É isso que eu falo, Naki, ó Eu tava Eu tava nessa caixa aí Recuado O cara tava me mirando aí, Naki Por que que no competitivo Não tem esse cara mirando aí, velho Gravadinho, né Gravadinho, né Paradinho Ó lá, ó lá Escuro baixo Tá, no escuro alto Na escadinha ali Ah, é muito a mais isso, velho Tá muito a mais, velho Pô, vamos focar na mira e dar bala nesses caras, velho Sério mesmo, velho Ó, vamos fazer o seguinte Rush escuro baixo aí pra B Beleza Semizinho, né É, semizinho Eu vou fazer o suporte aqui Se eles smokearem, eu vou flechar Vocês vão comer de qualquer jeito Tá Eu vou entrar, hein Relaxa, velho Não tem como os caras segurar essa daqui Se der certinho É pra entrar meio, né É, meio pra B Ó Já esmoquei Eu vou me sacrificar aqui Eu vou me sacrificar pra flechar Vai Banguei Ó, ele tá fora da B Ele tá fora da B mirando Eu escutei ele aí, hein Fora da B, coladinho Pega esse cara, pega esse cara Deve ter um fora da B aqui Vou flechar Buraco Consegue? Mas tô pela smoke aí É pé, pegou pé Pezinho, pezinho Ó o Targal Tá Toma Gás, toma Gás Tô mirando ele, calma, Nack Eu vou morrer Calma, calma Calma, calma Tô muito calmo Ele tava mirando aqui Nossa, Gal Cara, se fizeram tudo Não, não, não Tenho, tenho Caraca, boa avião Vou passar só porque tá em crise Tá difícil Vai quatro varandas Quatro varandas E o fundo atrasado Só isso Eu vou smocar a Xbox aqui Se der errado, smoca na mão Smoke a Xbox Vê se foi direitinho aí Entra a varanda sem medo Smoca tudo Molotov a bomba e vai Tá Avançou meio Tá, batou Mais um, mais um Boa, boa, boa Vamos virar essa porra, velho Vem junto, velho Ah lá, tem entry fazendo lurker já Não, não, não Tem, ó, W meio, W meio Calma, tamo smocado Vou bangar lá na esquerda, alto aqui Eu smoquei Alguém faz mais uma? Vou fazer Tá, eu fiz a primeira Faz a segunda Eu trade Eu vou aqui, ó Vou de trader Rampa normal Carro, 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 carro Perto do carro aí Meu Deus Não, é direita, direita de mim Aí A varanda é do mim Tá Fundo, fundo de mim Ai, 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 tá na boca Hum, a lá A lá Não dá pra falar que a gente não tá tendo chance, né, velho Caralho, o cara tava com 28 esse maluco do fundo 28, mano Ô, Limas, Limas No clutch Nunca troca pra W Eu não sei o que te deu na sua cabeça, velho O Nack tava vivo que eu não queria O cara tava com 28, vamos dominar o fundo Vambora, velho O fundo tá difícil, né Pô, vamos fazer o protocolo do 1,30 1,30 todo mundo vivo Sem tomar dano Humilde Humilde Domina essa varanda aí, ó Tá Ok Juntinho, juntinho o chiclete, treinando Já pode morrer, Liminha 1,29, ó Ah lá, 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 lá Aí, legal Nossa, ele ainda matou Tá bom, tá bom, porra Ó, W, meio Avançado, meio Avançado, meio Tá Varanda também, varanda também Não, varanda sou eu Ah não, varanda Varanda sou eu Ó, tem um na rampa, tem um na rampa aqui Eu vou surpreender Que isso? Carro, carro, carro Tá morto, pode ir embora Tá, 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 relaxa Um carro, Gal, vamos aí Um carro, vamos, vamos O que que aconteceu aqui? Matou do escuro, matou da B Matou do escuro Mano, dá essa smoke aqui, Limas Chega aí Ah É, é, é Vamos, vamos, Gal Vamos jogar certinho Puxa o fundo Tá Ó, vem, vem essa C4, varanda É, eu fui, eu fui Pra, como assim pra varanda? Pra varanda Eu tô, A, A é minha Eu tô CT Tá, o Nock tá CT Tá, vem, vem subindo o A, vem subindo o A Mas como? Pode subir, eu tô, o fundo é meu O fundo é meu, o fundo é meu Tá clear, tá clear Vai ter varanda, Gal Tá Come o CT não, Nock? Come o CT Vai lá, A, C4 é sua, sim É seu, pô É de boa Nossa Nossa, Gal Essa segunda flash, velho Essa segunda flash, velho Você não viu? Tava tocado na mira, né? Não é O pior é que eu abaixei Mas eu vou falar uma coisa aqui Que vocês já sabem Mas, velho, 11 a 4 tem jogo Eu quero que todo mundo agora Escute o Nock Ninguém vai fazer nada que ele não falar Ninguém se move sem o Nock falar Nock, resolve esse negócio aí Vamos fazer essa porra Vambora, relaxa É o meu, rolou aí É o meu, rolou aí Rolou aqui o TUSP aí dos caras, velho Mas é que o cara me solou de USP Vou fazer o que? Bora, Nack Vai flechar? Não, protocolo, protocolo Tá, protocolo, protocolo Vamos aí, vamos fazer 4 Não dá nem pra falar que o Limean não tá tentando, velho É, mas... É que teve 5 1x1, se passa, né? É, tá soprando um pouco, né? Tá ligado? Era 1 que ganha ali Ela tá manjando o protocolo, hein? Ó, 1 e 30, vambora Começar a jogar A W varanda A W varanda Eu tirei a cara Desloquei a gorda Vamos fazer o seguinte esse round Limean e BT, vem A gente vai esplitar junto Vambora, vambora Já vamos descendo Eu vou picar a varanda Aham, vem, vem Eu e você e o BT A gente vai entrar aqui Só vou dominar essa varanda aqui A gente vai entrar onde? Varanda mesmo? Ele picou Tinha que matar esse cara Tinha que ter mais perto Ah tá, ele, BT Olha esse aí, velho Ele tá sentindo, ele tá sentindo Carabe, tá sentindo Ó, foi chegando a boca, ó 2, BT Aqui em cima, velho Lá, lá não tá, lá não tá Caixa azul Só um milagre, BT Hum, valeu Os caras tão jogando direitinho ainda Tá, e é foda Porque assim Eu posso pedir perdão Pelo vacilo Ter escolhido o lobby errado Mas aí o Limean tá matando Ou seja, tipo Eu não sei se é o lobby tão errado Tá ligado? É, eu não tô sentindo dificuldade não De bala, assim Coloquei caixa gorda Pagar uma funda aí Ó Smocou a B? Me fala se smocou essa B aí Não, o Molo to voo Molo to voo? Vai pro contato Vai pro contato depois da Molo Tá Que ele não smocar Vamos resolver na barra isso aqui, velho Direita Vai Trade Tradeado Mais um dead, 10 de vida Ué, aí faltou a trade, beleza É nosso, Dani Consegue smocar e plantar? Ai, corte Hum, M Cara, mas parece que eles estão avançando todo canto Quando não tem ninguém, pô Tá muito estranho esse tipo de costas E o tempo agora Eu matei o cara Smockei a porta O cara tava dentro do bomb já Atrás de mim, né Vou dominar esse fundo rápido, velho Caralho, o Brasil tem um plano de mim É não deixar tu pegar level 20 Bunker passou Dois fundos, velho Maior hora tinha que ter alguém parando já pegando essa aí Três fundos, três fundos, três fundos Ah lá É rush a escura E eu tô dobrado, velho Hum Deixa eu ver se dá pra fazer Tá na escada do fundo E se turo baixo na escada ainda, legal Caralho Caralho Tá na escada Vou botar uma mirando aqui Desmocou, ele molotovou, ele flechou Dá pra frisar, velho Não dá pra frisar agora, Nat? Então, tinha um esqueminha que o de Minha tinha A gente consertar o bug Cara, se a gente fizer o pistol, dá Não dá, velho Garotinho, com toda humildade do mundo 14 a 1, velho Cê tá enxergando essa mira que cê colocou? Tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô Levei o meu, levei o meu, levei o meu Altar, levou o tiro, pegou o C4 e voltou sem tiro escuro baixo Tá, voltou, BT Entrou bem, BT Beleza, Nack Ele tá com a bomba Caixa gorda Vambora, vamos pirar, velho Linda a estratégia, 3B, que beleza É, cara, o BT, cara, vai Tá pensando round-out agora, pô Olha, uma molezinha, uma molezinha Vai ser respawn ou vai... Respawn, né Banga aí, banga aí Vou pro B, eu vou bangar, porra Ah, então Joga certinho aí, rapaziada Joga certinho Banga pra mim Não, banga não tem Pra bangar Não tem ninguém, tem ninguém Pode Segura esse fundo aí, Limi Olha, Limi, cê tá de M4, vai lá, vai lá, vai pro game, vai pro game Eu seguro aqui, coladinho de MP, foda-se Matei um B, né, smoke Tem esquina Smoke B, uma Pode ir pra B, BT, eu fico mesmo Entra o B Entra o B É, eu vou sair daqui da varanda Banguei atrás de vocês na B Tô ajudando o B Ai Aqui não entra não Passou um Passou? Um, um mirando fundo, um mirando fundo Na direita é no escuro Olha o BT, olha o BT Olha o BT, olha o BT Olha o que ele tá fazendo Beleza, BT Ah, 10 de lá Acabou a bala Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, você tá ganhando em 4 não Eu tô mirando no meio Relaxa, aqui não tem como não Ele tá com 10 escurobados Boa Boa Eu banco pra vocês aí 14x3, já não tá tão assustador Vou bangar, vou bangar Banga Fazer HE, Dani Nada Pode ter varanda Pode ter varanda Pode ter varanda C4 lá B, 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 B Relaxa, relaxa Não vem ninguém, B Beleza, Naki Passou só um por enquanto, tô mirando Não deixa o cara diga eu pegar esse M4 aí na base não Dropa um e pega ela Vamo junto, vamo junto Só um pro Bomb Sabe fazer a mão do Bomb, Limas? Eu sei, eu sei bangar Eu sei bangar, perfeita Só cala Cuidado, mira, arma na mão, Dani Os caras vão te matar aí Vai, vou bangar, banguei Mola o carro Cala Matei meio Boa, morreu o Costas Tomou, queimou a do Bomb Morreu Pode ter carro Beleza Pô, que beleza Que beleza Bora, bora Drops in, drops in, jogou demais linha Jogou demais Brincadeira, velho Naki Oi Me dá a W, eu te dou recurso Tá Tá, dá um dropzinho, Liminha Pra B, pra B Beleza Vai fazer os iFood, o BT Manda aqui, ó Pra dominar o fundo Vou bangar, eu vou bangar fundo Bora Vou molar a azul, Naki Eu vou molar lá dentro Banguei uma É Peguei duas Nada, mano Nada, hein Eu tô em B Eu já vou pra B A varanda é sua, BT? Peguei eu da B É, vou agão Mas nada? Não vi, não vi Ninguém esquina, velho Por enquanto Cuidado no meio AWP é fundo Tá, tá, BT Tô com você Caiu o banco, é o AWP, tá? Perdi o fundo Dominaram fundo, hein A varanda é minha Team Enquanto a gente tiver a varanda B tá clear por enquanto Blank down smoke Tô em smoke Um B, tomou varado Parece pistola, Naki Chamei e vou pra B Tá na caixa gorda Não, eu tô, eu tô no altar Eu tô no altar Fez um way, fez um way Fez um way do Nico Cuidado, BT, não aparece não É dois fundos do gás Saiu, caixa gorda Flechou Subiu pra varanda Um Dois fundos e um varanda Então Eita só Eu tô chamando Eu já fui, velho Ah Beleza Cuidado no fundo, BT Cuidado no fundo, quer subir bombe Três fundos Hum, desceu o bracinho Três fundos, três fundos Confirmado Dá isso Tem gap Bombe Em cima do carro Double nage bombe, Dani Double nage bombe Fiz Vamo lá esse carro aí, não tenho Ah, matei já Um carro Beleza Um bombe acho, né? É, rampa, rampa Bora abrir, bora abrir Beleza Ó, pega ó Peguei uma W Vambora, vambora Nem plantaram, nem plantaram Peguei uma W Já pegou não? Pô, peguei outra Dá pra mim, dá pra mim Dá pra mim Toma, toma Gal Tá perigoso do azar o pin, velho Não, eu na B de W Eu fecho, eu fecho Tá Dropa aí alguém pra mim Pra ter recurso Manda, manda, manda Pra Vou bangar, vou bangar pra vocês aí Não vai Ele molotova lá Molotova lá pra mim Nada fundo Nada fundo Vazei Como é que tá a varanda aí? Tá, a linha ficou Tá solo aí, BT Tem um B Tá Calma Tá tranquilo Tô com o meio, né Nack? Tô com você Tô com você Tô com você Troca comigo Troca comigo, BT Troca Tava no meio do nada Vou tirar pé, tá? Vou tirar pé Vem, BT Entrou, entrou mid Entrou mid Cuidado, Gaia Vai, vai, vai Ele tá clear Tá, não passou pra B ainda Pode estar na direita Vai, vai, vai Entrou Entrou meio Entrou meio Entrou, pô Mas o BT tá mirando assim, passa Gal Tá Eu tô ouvindo varanda Entrou varanda Entrou varanda Tem um fundo Entrou mais varanda Os três varanda Um bombe, um na esquina e um varanda Bombe meado Dois bombe Vou bangar na direita, BT Banguei Mais um aí, BT Mais um Abre junto Abre junto Vai varanda É, varanda, varanda Vou smoke Vou smoke Arma na mão Clica, clica ali minha Tá com tempo Relaxa Clica 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 só, velho Calma, calma Oxe, confia Tomando hit pra caralho Relaxa, velho É Ia morrer, ia morrer Vai, vai, vai Vai Eu gosto disso A galera se envolvendo Ó Vamos lá Não precisa de manifáto pra fazer granada Alguém mais quer? Não precisa, não precisa Cara, vai fundo lá, Dani Molotov Eu vou contigo Vai pro fundo Já vai os dois, dois varandas Relaxa, tô com o Gal Tô com o Gal Flash aí Tô cego, tem fundo Muitas boas, muitas coisas a fundo Tô muito cego Tem mesa Nack, fica bem Pra me dar meio Tá, tá o cravo Não evoquei então Passando varanda 1 Ah, é a K Entreguei, mano Um varanda sozinho Pega essa varanda, Dani Alguém tá olhando Meio? Eu, eu, eu Ah, fundo lá no buraco Liminha, vamo arriscar 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 Relaxa, relaxa Cara, é o AWP, fundo Provável, o resto varanda Tô fazendo uma bang aqui pra pegar o fundo Smoke ruim Nossa Fundado Mais um, colado Entrou varanda também É Caralho Tá pegando o jogo na B Ó Nem pra entrar o C4, né Caralho, o cara a vez Mocou B e picou a mula, velho Belíssimo Caralho Cara, ó Eu dropo Posso te dropar a W e dropar o m4 também Se eu ficar vivo Agora é sem erro, né É Ali, Dani Eu gosto de dominar o primeiro Passar pro buraco Não era o Watch, tá ligado? Porque aí dava pra gente ter combatido, velho Ficou os dois na esquina ali É F Ficou muito cego Muito tempo O cara ficou cravado E eu nem vi que eu tinha matado também Por isso que eu recuei Ai Ué Relaxa, relaxa Ó Dropei a W Dropei o meu m4 Duas n4, né Quer ir com ela? Ficou com a m4 Não, eu dropei uma W e uma m4 Tá Tá certo aqui Relaxa Eu vou tentar molar e passar Tá sozinho ali minha Só tem eu e você aqui É Molo rápido Tem uma bang, quer? Garantir Sai do meio Sai do meio Tá bom Ai queimei Vou smokear, Dani Vou smokear Smokei a B, Galo Tem gap pra caralho Cadê o varanda? Não recuou, passou Não recuou, passou Não recuou varanda Passou a esquina Se tirar a cara eu vou matar Matei Boa Era ele É Que isso? Sai! Aonde, aonde BT? Não sei, é amigo Novinho ele é brabo, viu? Cuidado Tá, a costa é minha Ele vai botar a cara Eu tô mirando porta Eu tô mirando porta Tá Vou fechar Tá 3, 2, 1 Tá aqui pro lado o bomb Me trade, me trade, me trade Tá morto, tá morto Tá morto Na caixa aí do bomb Caixa do bomb Beleza Caraca, ele deu esse cara Você viu uma chicotada? Vambora Vambora Falta um Falta um 8 Eles não tão conseguindo achar a round, velho Tirando o único que eles fizeram, né? Tá difícil pros caras Bora, bora, bora Vamo lá Eu dropo duas Não Eu preciso chegar Cara, eu dei uma Eu faço um Eu peguei igual Vamo aí Plantou a armada até o fim agora, velho MP9, eu dropei Não, não, eu já peguei Eu vou molotovar aqui Tá, não vi nada, hein, Gal Já faz HE aí Paguei uma Pede a outra se quiser Muito cego Fui É lá, lá, Gal Pelo carro Pelo carro Pelo ronco Ai, fechou me Varada na boca Entrou varada Entrou varada Boa, Gal Morreu Boa Tem mais Mais varada dois, né? Beleza Beleza Vamo 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 Os gotta Os caras recebem um M4 E a droga Pode ser meia compra agora O Nak Vem Eu dou Eu dou Dei Vem comigo Vamo Chega molotovando Chega molotovando Pega a Totem Putz, já vim Nada a fundo Nada a fundo Vamo manter Vamo manter Você aqui é colato, Dani. Beleza. Mais, mais, mais. Beleza. Smokei, Dani. Tô meio daqui. Tá de boa. Tá tranquilo. Segurou, segurou, segurou. Tá. A varana já entrou, então. Pode ir pra lá, BT. Pode ir pra lá. Ou então só chega aqui. Deus por um. Retape. Varaninha. Ó, Dani. Eu te smokei pra tu, ó. Queria fazer a molotov atrás da smoke, mas deu ruim. Dá o crio nesse mid aí, BT. Dei. Mirando aqui o nível. Aqui de AW, recuei. Será que a gente entrou essa varanda, mano? Tô sentindo se entrou aqui. A gente tá no fundo, tá tudo lindo, velho. Tô no fundo, tô no fundo. Ah, entrou mid. Ah, não. Aqui eu recuei, velho. Relaxa, irmão. Smokou meio. Entrou mid, entrou mid. É seu, Dani, é seu, Dani. Relaxa. Firma esse punho. Mais um AW. Beleza, Liminha. Último, porta da B. Porta da B, Limas. Tá. Beleza. Como é que eu restiro? Tamo no jogo. Caralho, que kill, Limas. A AWzinha aí também. Dá uma M4zinha, alguém? Eu dou, eu dou. Cadê a AWzinha? Beleza. 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 A AWzinha no meu pé aqui, pode pegar. Liminha, passa a trivelada. Vá, Molotová, Anak. Vem lá, Scout mirando, Scout mirando. Banguei um, ó. Pede a outra. Banguei outra. Banguei outra. Matou, matou. Vieram forte. Ô, Molotová, Azulzinha. Cuidado. Não, não passou, não passou. Tá, tem Molotov aí pra tu. Se vira. Cuidado a varanda na boca, viu, BT? Tá. Smokei uma, Gal. Smokei uma, Gal. Tem na varanda. Flash mid, flash mid, uma. Vamos cruzar esse meio. Gal, mirando aqui já. Tô mirando. Tô, tô cravado. Não passou, BT. Tô cravadinho. Eu flash, tá. Não vou, não vou, não vou. Flashei. Flashei. Que flash, papai. Isso é 4x6. É isso, BT. Cuidado a esquerdola, cuidado a esquerdola. Tô mirando esse mid agora. Beleza. 100x1. Beleza. Tem que rushar esses rounds, hein. Tem que mostrar a força. Hum, ruxa nele, Liminha. Ruxa nele, Liminha. Hum, valeu, valeu, valeu. Vamo aí. Ó. Cuidado. Entrou, entrou fundo pelo jeito. Tá, fundo é meu. Tô marcando. Vamos, BT. Joga sem medo aqui pra mostrar pros caras que a gente não tá respeitando, não. Esquina do fundo. Tá fechado. Tá pro azul, viu. Pode tá mirando você. Pode tá mirando você. Tá me mirando então. Esse azul tá me mirando. Beleza, Daniel. Boa. Lindo round, galera. Vamo embora. Eu aceito um drapezinha. Ó, posso dominar fundo, hein. Eu posso tocar respawn. Vou dominar fundo, hein. Tá? Aqui, ajuda o Gal, Liminha. Tem um drape? Tem um drape? Cuidado no rush B, hein. Cuidado no rush B. Não, garante a B lá, Dani. Eu vou com o Gal, lá. Eu vou com... Eu vou bangar pra vocês. Vai bolar, Gal? Vou. Banguei uma. Tá. De duas. Queimou, queimou na molotov. A gente tem varanda rápida, hein. Cuidado. Bolei uma longa. É nóis. Fundo é nóis. Pode ter varanda. Cuidado a volta. Varanda é nóis também. Tá. Tem meio. Ô, Liminha, você quer dar essa molo aqui? Meio rápido entrou. Ai. Fundo é meu, tá? Entrou dois. Mais um. Mais dois. Um varanda. Pulou CT a varanda. Um varanda pulou CT. É tudo meio aí, Gal. É seu. Peguei um que tava me mirando. Janela, um. Janela, Dani. Os dois fora, Dani. Um CT e um janela. É. Ah, não, velho. Olha lá. Tava escuro, velho. Um escuro foi pra A. Aí deu a calma. Ué. Não. O cara tava escuro, Nak. É que o BT falou janela. Aí, velho. Nossa. Tem a caizinha. Tem a caizinha aí, Dani. Nossa. Nossa, mano. Ah, existiu o mundo, hein, velho. Ah, nosso TR. O que aconteceu, velho? Tr, aí? É brincadeira. O nosso CT foi top, velho. Ah, se a gente quer ganhar, foi. Cinco pontinhos ali, pô. Tem que ganhar um x1, pô. É, foi muito... É, foi muito... Falar logo aí, velho. Tem que ganhar. Não teve, teve uns 3, 4 No DR, velho Ah, é uns 3, 4 do Liminha, né Não, não foi só do Liminha Não, é aquela parada O meu, que eu perdi um x1, mas era um 3x1 Que virou um x1, eu peço perdão Aquele lá, velho Eu também peço perdão quando eu perdi um x3 Ali, dois x3 Aquele 1x1 eu boto na minha conta 1x1, terceira e Agora os outros 1x3 eu peço perdão O nosso CD, essa pegada Trocando ideia, comunicando, tava uma delícia Se a gente faz 4x1 de TR 3x1, era nós, pô Caralho, menos 44 Ah, não Não é tu, garotinho Relaxa, falou menos 44 Eu sei que você se amou, mas não é tu Ah, é isso aí, velho É trol demais, velho Pede uma pausa aí, rapidinho É muito trol Caralho, Naki Na luta aí por esse top 1 da GC E é isso aí, pô Não, pelo seu pé Joga 5 x1, não ganha 1 Mas aí, você perguntou o que aconteceu de ter Cast 54, Naki O quê? É, aí ó, o cast, né Tavam me ventando, Galo Não sobrei 1 Ó, tem... Eu joguei mal pra caramba mesmo, mano É verdade, velho Caralho, velho Vamos voltar, vamos voltar Nossa, aqui eu vou ter que dobrar de novo Falta 40 Eu vou deixar frisado mesmo, velho Eu não tenho a minha opção Eu não tenho a minha opção Eu frisei 3 Eu frisei 3 Mas assim, isso também colabora, tá ligado? Tipo, pô Mano, eu já cheguei frisado Eu juro pra você Meu coração, ele tá batendo rápido Eu ia desfrizar Eu ia desfrizar, velho Eu ia desfrizar Mas a AGC não deu essa opção, velho Se quiser tirar meus pontos, tira Cara, eu vou comprar o dobro aqui, hein Eu vou dobrar aqui Pode dobrar, isso aqui a gente não perde, velho É assim que nasce É assim que nunca mais volta É assim que não é Sabe uma parada ali, pra você ficar na gude Que time no Brasil, hoje Pode falar, pode pôr Fúria, Imperial Escolha aí, escolha aí, Gal Que time volta de um 14 a 1 Igual a gente voltou aí Foi detalhe, a gente voltou Tá ligado? Foi detalhe Ó, o time mal, o time mal, ó Time mal Nossa, mas é 19, Gal Ué, mas... Tem 20inho, né? Não, não, não É pra voltar, né? Pra voltar, pra voltar Tô com a bota 40 pontos pra mim agora O nosso... A nossa sala tá 20, né? A nossa tá 20, eu tô falando aí Eu acho que a nossa sala tá 19, velho Aí, tem um erro Porque, ó, a nossa sala quando eu entro aqui Ela é 19, só que aí a outra virou 18, velho Tem um erro É, ele tá sempre diminuindo o level É que aqui nessa outra tela eles fazem a... A média 0.5 no lobby arredonda pra cima Aqui arredonda pra baixo É isso 0.5 o quê? Tipo, se a média der A média... No lobby vai pra 20 Aqui vai pra 19 Tá aí Outra coisa que eu não entendi Liminha, qual é o seu melhor mapa? Vou tirar D2, velho Não, mas é... Inferno, melhor mapa do Liminha Não, e essa miragem, Nack? Foi? Melhor mapa do Liminha é Inferno Ah, não vai ser D2 de novo Bom, bom, Inferno Porque a gente não foi de Inferno Mas aí não é a gente que decide Esse que é o problema, né? Não vamos em Inferno Aí, ó, ó lá Inferninho, Inferninho Os caras vão ser o meu de boa O Liminha clamando no chat O cara já falou miragem Não, porque... Ó lá Inferninho Ó lá Ah, não... O duro, o duro é deixar Não, e aí o Liminha desespera Escreve no chat Inferno Sentiu um mudo, acabou ali Tá ligado, Liminha? Você mostrou o nosso pique É, você mostrou o nosso pique E deixou clara a nossa fraqueza, Liminha Né, Liminha, eu juro, velho Você é um cara safo, Liminha Por que que tu não escreveu O pique a miragem? Mas a galera já sabe A galera já sabe Que Inferno é o nosso main Pô, no way Level 21 Não troca comigo no Inferno A galera já sabe Nunca ganhou de mim Os Level 21 da AGC Nunca ganhou de mim no Inferno É verdade mesmo Mister Atá, Liminha Atá, o Henrique O Henrique nunca ganhou de mim no Inferno Gelou A gente teve uma sequência Atá